Simbó! Ei, Calô! Nada do que foi será De novo do jeito que já foi o dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Do indivíduo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida fora Aqui dentro Sempre diga como a onda no mar 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 Nada do que foi será De novo do jeito que já foi o dia Tudo passa, tudo sempre passará Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Do indivíduo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Não adianta fugir Você abraça, você abraça Tudo muda Tudo muda Tudo tudo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como a onda no mar 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 Como a onda no mar